É um projeto autoritário que na verdade fala que é sem um partido A e quer pôr um partido B na história. É isso. É o partido único. É o partido de quem governa hoje o país. De quem está dizendo que quem for de tal partido tem que sair do Brasil e ir para Cuba. Acho uma pauta extremamente retrógrada, porque isso tentou se fazer na ditadura militar. Então trabalha com a ideia de que o professor tem que ter delimitado o que pode e o que não pode ensinar. Então pode isso acontecer. Isso chama-se, ataca a liberdade de cátedra. Tem uma pesquisa da POSP, e isso me tranquiliza, por isso que eu digo isso com muito mais positivismo do que negativismo, que diz o seguinte, que depois dos pais, 91% dos alunos dizem que a pessoa que eles mais confiam são os professores. E é exatamente por isso que Escola Sem Partido, essa farsa do Escola Sem Partido está na pauta. Porque os alunos confiam nos professores. Eles querem assistir aulas de cidadania na prática, e não ouvir cidadania, mas não ser um cidadão pleno dessa cidadania. É muito importante isso.